Tento até nos entender, somar a luz dessa paixão Acreditar que o nosso amor sempre aqui Beijo e terno a cor, tal qual a chama Tento em vão, não me afastar, me dividir Aqui e lá, sangrar de vez, a teis de estar sempre assim Sempre tão afim, do jeito dela Ter a ilusão, a cúmplice de um sentimento O alento de um bom Não vai ser bom, não ter você durante um tempo Sente na pele, a falta que uma pele faz Tento em vão, não me afastar, me dividir Aqui e lá, sangrar de vez, a teis de estar sempre assim Sempre tão afim, do jeito dela Ter a ilusão, a cúmplice de um sentimento O alento de um bom Não vai ser bom, não ter você durante um tempo Sente na pele, a falta que uma pele faz Amém Assmãs